E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Guarda Municipal, combater no tráfico de drogas, pode? Bem, de acordo com a Lei 13.022, quando a gente faz a prevenção contra os delitos entre crimes e contravenções, e o tráfico de drogas é um crime absurdamente terrível contra a saúde pública, está lá na 11.343, segundo a Lei 13.022, as atribuições, o trabalho realizado e o combate a esse crime nefasto, o Guarda Municipal pode, não é? Bem, não é dessa forma que o juiz de Itapicerica da Serra tem entendido, em ocorrência, se envolvendo a Guarda Municipal de Itabão da Serra, e agora, mais uma ocorrência envolvendo guardas municipais de Itapicerica da Serra, GCM Santana e também Valissec. Nós conversamos agora, eu e o Santana, ele passando a ocorrência, não pediu para eu fazer o vídeo, não pediu para que eu falasse, e a inteira responsabilidade minha, este vídeo e o que eu comentar aqui, apenas para entender o que havia acontecido. Então, vamos lá, a mais esta decisão que realmente vai de encontro, choca, com a energia, a atividade do Guarda Municipal em proteger o cidadão. Vamos lá? Bem, eu pulei a parte que fala sobre a ausência de obrigatoriedade da audiência de custódia, para ir direto para, do auto de prisão em flagrante, das partes da sentença. Então, tem lá, o auto de prisão em flagrante foi instruído, então foi colocado lá a declaração do condutor, recibo de entrega, depoimento, tudo de acordo com o código de processo penal. E aí, foi lavrado devidamente o auto de exibição e apreensão, ou seja, a droga, ela foi apreendida, foi levada para o exame, que é feito preliminarmente para se constatar realmente se era droga. O traficante foi levado para fazer o exame de corpo de delito, tudo certo em relação à comunicação. E aí vem do flagrante. E agora ele diz o seguinte, olha, Não obstante, ou seja, apesar de a regularidade formal dos procedimentos de polícia judiciária, a prisão comporta imediato relaxamento, uma vez que a captura se fundou em situação flagrancial que somente se evidenciou após busca pessoal que, por se afigurar ilegal, macula a subsequente detenção. Então, vamos lá por partes para que a gente possa compreender. Ele diz que o formal flagrante, a parte processual, a lei jurídica, foi cumprida, mas a busca pessoal invalidou. Bem, se nós temos a busca pessoal autorizada, de acordo com o artigo 244 do Código de Processo Penal, quando a afundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de papéis, objetos, que constituam um corpo de delito, e os guardas suspeitaram que eles estivessem com drogas, como que essa droga seria achada se não fosse na busca pessoal? Mas ainda continua, os guardas civis que apresentaram ocorrência, segundo seu próprio relato, realizavam patrulhamento. E agora ele diz, patrulhamento, e aí coloca um traço, atividade própria de policiamento ostensivo. Olha, como que a gente faz para compreender isso, sendo que nós temos uma lei vigente? O artigo 3º, o inciso 3º da Lei nº 13.022, fala sobre o patrulhamento preventivo, e agora o que o juiz diz, patrulhamento, patrulhade própria de policiamento ostensivo, divorciada no contexto da proteção dos próprios municipais. Aonde que está na Lei nº 13.022, na própria Constituição, que fala bem em serviços e instalações, o sinônimo só de próprios? Ainda continua, quando avistaram o indiciado, mas não o observaram, em nenhum ato de efetiva mercância, ou que induzisse suspeita fundada da posse de objeto ilícito. A tanto, não se presta, vale frisar, a afirmação genérica de que o indiciado demonstrou nervosismo, o que não constitui descrição objetiva de circunstância fática, mas a apreciação pessoal das testemunhas que a lei pessoal não lhe consente. Ou seja, ele diz o seguinte, olha, na verdade o guarda municipal está fazendo patrulhamento que é errado. A Lei nº 13.022 diz, para fazer o patrulhamento preventivo está vigente. Essa lei não foi derrubada em uma ação direta de inconstitucionalidade, não tem uma outra lei falando contra esta lei, ou que deu uma interpretação dúbia, só tem ela falando do patrulhamento preventivo nos princípios mínimos de atuação. Em relação à busca pessoal, ele estava com a droga. Aí vai dizer, olha, guarda não pode fazer a busca pessoal. A questão do nervosismo do indiciado foi suficiente para que o guarda municipal tivesse a fundada suspeita. Só o nervosismo isolado, o juiz disse que não pode, mas o contexto todo, do local onde se encontrava, do volume, nas vestes, tudo isso foi na concatenação lógica para o guarda municipal fazer a abordagem à busca pessoal. Não havia, portanto, no momento em que os guardas civis resolveram fazer a abordagem, motivação idônea para a busca pessoal sem mandado judicial. Primeiro, a busca pessoal nunca tem mandado judicial, a não ser no curso de mandado de busca e apreensão, e aí, sei lá, o juiz pode determinar isso, mas no artigo 244 diz que independerá de mandado a busca pessoal. Isso está no artigo 244 do Código de Processo Penal. E ainda continua nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. Nem existia situação flagrancial de antemão configurada a permitir, desde logo, a prisão e com ela a busca tanto inerente. Então, eu volto aqui dizendo que ele fala que não havia motivo para a busca pessoal sem mandado judicial nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. E aí, eu sou obrigado a colocar o artigo 244 para você entender o absurdo mencionado aqui. Vamos lá? Aqui está o artigo 244 do Código de Processo Penal que diz Então, o objeto, a droga, estava com a pessoa, por isso não dependia de mandado, né? Ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Aí, pode até ter no curso de uma busca e apreensão ou uma busca domiciliar, alguma coisa nesse sentido. Mas, no caso que o guarda municipal deparou, tinha afundado a suspeita de que estava na posse de drogas, que são objetos ou papéis que constituem o corpo de delito, então, a droga, o tráfico de drogas, o corpo de delito, quando você tem o encontro da substância, está totalmente preenchido o requisito do artigo 244. Então, vamos voltar lá para vocês olharem o que o juiz disse sobre essa questão do mandado. E aqui vocês olham e tem a busca pessoal independerá de mandado, que é uma ordem. Então, vamos voltar lá. Novamente, enfrentando, né? Esse parágrafo que ele diz da decisão. Não havia, portanto, no momento que os guardas civis resolveram fazer abordagem, motivação idônea. A motivação era o próprio objeto, a própria droga que a pessoa conduzia, né? Para a busca pessoal, sem mandado judicial. Não depende de mandado judicial. Então, já está presente a motivação idônea. É que a configuração do estado flagrancial não depende, dizendo ainda, não depende apenas do estado de permanência da conduta criminosa, mas também de que seja possível o seu conhecimento, ao menos com base em fundadas razões, qualquer fundada razão, de que estivesse na posse de papéis e objetos que constituem o corpo delito. O nervosismo foi algo a mais, fora o contexto, o local. No preciso ensinamento, agora ele vem falando sobre o que é flagrante, a visibilidade do delito e tal. E aqui ele continua a ouvir, enfim, patente e inversão da ordem em que, configurada a situação flagrancial, prende-se e como ato inerente à captura, procede-se à busca. Realizou-se a busca autônoma, que, pelo seu resultado, somente então configurou o flagrante. Mas é que a droga está escondida. Então, a fundada suspeita que vai determinar a abordagem e a busca pessoal, é que depois vai revelar o crime que já estava acontecendo. E ainda continua, os guardas municipais, servidores públicos e atribuições relacionadas à segurança pública, evidentemente, não são, menos que qualquer do povo, a quem se confere legitimação extraordinária para a prisão-captura de quem quer que se encontre em flagrante delito e podem, por consequente, realizar a busca pessoal. Mais uma vez, não é qualquer um do povo, é uma determinação por conta da Lei nº 3.022, da prevenção dos delitos. Não, contudo, realizar esse ponto próprio, a busca autônoma antecede a própria verificação da situação flagrancial, que era ato exclusivo de autoridade, no que não se defere, pelo seu estatuto jurídico, aos guardas civis municipais, sob pena de todos estarem sujeitos com o mesmo amparo normativo, a devassa indiscriminada por qualquer do povo, evidente afronta ao primado mínimo da ordem jurídica. Mais uma vez, ele compara a guarda municipal a qualquer um do povo, mesmo que nós estamos no SUSP, na Lei nº 13.675 como órgão operacional, mesmo que nós estejamos com a Lei nº 13.022 vigente das atribuições todas, mas ele volta a frisar que nós somos qualquer um do povo. Sem que houvesse flagrante anterior, não era dado aos guardas civis atuarem, uma vez que não tem, entre as suas atribuições, o policiamento ostensivo e a repressão a delitos da espécie. Primeiro, está isso no artigo 5º, nas atribuições específicas do guarda municipal. Pode olhar lá no artigo 5º, inciso 3º, sobre a atribuição da guarda municipal. Aliás, vamos colocar na tela. Aqui está, no artigo 5º, são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências de órgãos federais e estaduais. Aí nós temos no inciso 3º, a proteção da população, a proteção sistêmica da população. E no inciso 2º, prevenir e inibir pela presença de vigilância, bem como coibir infrações penais. Então, todos os delitos, crimes, contravenções, a guarda municipal tem o dever de combater. E o tráfico de drogas é uma infração penal. Então, artigo 5º, inciso 2º e 3º, terceiro pela proteção sistemática da população, no inciso 2º, do artigo 5º, especificamente em relação ao combate dos delitos. Artigo 3º, inciso 3º, patrulhamento preventivo. Mais uma vez, se equivoca absurdamente nessa decisão. Vamos voltar lá. Interpreta de uma forma como se o guarda municipal fosse qualquer um do povo. O que é um absurdo. E agora ele vem colocando novamente aqui sobre a atuação da guarda municipal, que não pode, de outras decisões. E termina dizendo que o guarda municipal não poderia realizar. E aí diz ainda, não se cuida, em suma, de menosprezar a gravidade do tráfico de drogas, tráfico ilícito de interpecentes. Nem as relevantes funções das guardas civis municipais na preservação do patrimônio público. Mais uma vez, patrimônio é uma das coisas que nós fazemos. Bens, serviços e instalações. Mas de assentar limites claros para medidas que restringem a livre circulação de pessoas pelas vias públicas. Envalem a sua intimidade, fora das hipóteses taxativamente elencadas na Constituição. De fato, a relevância do fim almejado, a segurança pública, não permite que seu resguardo se desenvolva ao repito da repartição constitucional de atribuições. Mais uma vez, vem falar de repartição constitucional de atribuição. E não afronta, não consegue enfrentar, melhor dizer, a Lei 3.022, que regulamenta a Constituição e que dá, sim, atribuição para a Guarda Municipal. Cada vez, tem crescido mais na sua atuação. E ainda continua, falando sobre essa questão da repartição, que tutela a organização do sistema federativo. E aí, na parte final disso, os municípios e as guardas civis por eles instituídas têm relevantíssimas funções a desempenhar, que não podem ser relegados a plano secundário, pelo desempenho das atividades que são próprias do Estado e das suas polícias. Realmente, é um absurdo essa compreensão tida por aqui. Enfim, o que não se tenha sentado de forma reiterada nesse juízo, então, olha, o que se tenha sentado de forma reiterada, vamos lá, não tem a palavra não, enfim, o que se tenha sentado de forma reiterada nesse juízo, ou seja, eu estou dizendo que eu vou sempre agir dessa forma, é que não cabe às guardas municipais apuração de infrações penais. Quem está apurando infração penal, gente, nós estamos fazendo inquérito, nós estamos fazendo investigação, estamos patrulhando, ocupando os espaços, depara, nem a polícia ostensiva, mais uma vez, é patrulhamento preventivo, e a preservação da ordem pública é manter o Estado da incolumidade pública da maneira que precisa, então, no Estado antidelitual, que nós já fazemos, né? De sorte que as suas franquias diante do flagrante delito são as mesmas de qualquer do povo, então, mais uma vez, compara a guarda municipal a qualquer um do povo, né? A qualquer do povo, não se refere como evidente, abordagem motivada, então, olha o absurdo, né? O produto de busca realizada fora das hipóteses normativas, que autorizam, é prova ilícita, e sem prejuízo do exame definitivo a respeito do seu desentrenamento pelo juízo. A prisão, por isso, deve ser imediatamente relaxada, ou seja, coloca em liberdade, né? Não obstante, tendo em vista que era droga mesmo, destrói-se a droga. Mais uma vez, uma decisão que coloca, assim, joga um balde de água fria nos guardas municipais, na corporação, e eu realmente ficaria muito surpreso numa decisão dessa, onde atuo, né? Que realmente não dá pra entender, não dá pra encontrar um resguardo jurídico e respaldo jurídico nessa decisão. tenho certeza que o Ministério Público vai recorrer e vai ganhar, porque é uma decisão que não enfrenta a Lei 3.022, que não fala sobre a regulamentação de uma lei que está vigente. O juiz, se ele não entende dessa maneira, deveria fundamentar contra a Lei 3.022. A situação fática e falando sobre mandado na busca pessoal que independe, então, a gente vê realmente uma atequnia nessa decisão. Tenho certeza que ela será revista e nós vamos continuar. Parabéns aos irmãos de Itapcerica da Serra que fizeram essa ocorrência, o Santana também, o Vale Sec. Tenho certeza que vocês continuarão trabalhando da melhor maneira para o povo da cidade de vocês, como todos os guardas municipais do Brasil. Mas como eu recebi diversas vezes essa decisão, vai aí a explicação. Continuem o trabalho de vocês, estudem cada vez mais, sejam convictos no que vocês estão realizando, se protejam juridicamente e, claro, fisicamente, não é fisicamente para voltar vivo para casa e juridicamente sem dor de cabeça. Enquanto nós estamos trabalhando, nós somos servidores públicos representando o município, por isso é o município. Nós ajudamos o nosso povo. Em suma, é colaborar com as nossas próprias famílias, conosco mesmo, para que nós possamos ter uma cidade melhor. Parabéns, guardas municipais, continue trabalhando. Nós vamos vencer todas essas desconfianças e a matrizão de primeira instância. Então, enquanto a STF disser que nós podemos trabalhar e a STJ também, vamos continuar fazendo o nosso melhor. A vida é muito boa, esse tempo vai dar certo. Até a próxima oportunidade, galera. Valeu! Compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para que nós possamos chegar até mais pessoas. Valeu!